Oi, eu sou o Alexandre Gurgel, você está no Alexandrismos e o vídeo de hoje eu vou falar de sete estigmas sociais que a gente tem que desconstruir pra não ser mais cuzão, meu amor. Vem comigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá na hora que você estiver vendo isso, meu amor, tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem. Bueno, o que que são estigmas sociais? Estigmas sociais a gente pode até comparar como se fosse estereótipos também, mas os estigmas sociais é tudo aquilo que a gente acredita que é verdade, a gente pensa sobre determinados grupos de pessoas, sobre a aparência delas ou sobre a forma como elas lidam a vida, ou a sexualidade delas, às vezes pelo gênero delas, e automaticamente a gente cria uma verdade sobre essas pessoas e a gente marginaliza elas, porque na verdade tudo isso é preconceito. Velado não, muitas vezes está bem na cara mesmo, só que as pessoas não sabem que está errado falar esse tipo de coisa e pensar dessa maneira, porque na verdade parece que é tão normal, parece que todo mundo fala e pensa da mesma forma, né? Mas vamos desconstruir algumas coisas, então vamos lá. O primeiro estigma social que eu quero desconstruir aqui com vocês é uma coisa que eu venho falando muito no canal, que é que todo gordo é doente. Não quer dizer que a pessoa que é gorda, ela é uma pessoa doente. Porque quando você olha pro meu corpo, e eu que sou gorda, você me vê como doente? E por que uma pessoa magra não é vista como doente? Isso é preconceito. Vamos parar de colocar as pessoas numa caixinha e ficar achando que só porque a gente é gorda a gente é doente? Ah, mas obesidade não é doença, não sei o que. Sim, sim, sim. Mas não é porque eu sou gorda que eu sou doente. Eu individualmente, eu posso ter minha vida super saudável, você não sabe da minha vida. Vamos parar de querer patologizar o corpo gordo, patologizar a gente. Por que eu sou doente só porque eu sou gorda? Você nunca viu um exame meu, você nunca viu nada. Realmente só pelo meu peso, pela minha altura, por essa conta você vai me colocar como doente ou não, sem ver todo o resto, porque eu sou um ser humano bem completo. Sem me pesquisar, sem me avaliar. Então vamos parar de pensar que só porque a pessoa é gorda ela é doente. Isso é um estigma social, que é um preconceito, gordofobia que chama. Vamos parar com isso, tá? Você não fica pensando sobre a saúde da pessoa magra, fica? Você fica realmente pensando em, hum, vai morrer, vai morrer. Você fica falando isso? Então para com isso. Segundo estigma social, se a mulher tem mais de 30 anos e está solteira, muito provavelmente ela vai morrer sozinha. Né? Hoje em dia a gente pode até botar uns 35 anos, né? Porque os 30 anos se tornaram novos 20, né? Mas é isso, se a mulher é solteira, eu poderia botar aí ainda o independente, né? Uma mulher solteira, com mais de 30 anos, independente, com certeza ela desistiu da vida, ela não quer nada, ela vai morrer sozinha. E por que, né? Parece que o ponto alto da vida da mulher, né? Para a sociedade, é que ela realmente escolha alguém, ou seja escolhida, né? Na verdade, por um cara, por um homem. E assim ela vai se casar, e ela vai ter filhos, e ela vai ter uma família, que é o que se espera da mulher, né? Então se ela quebra isso, se ela vai contra o que se espera dela, ela com certeza vai morrer sozinha, ela desistiu, pelo amor de Deus, né? Porque é isso, ela não está cumprindo com a norma social, que espera que ela se comprometa, que ela seja comprometida, que ela se case com alguém, né? E aí também, se quiser casar, tem um monte de questão também, que aí tem que casar na igreja, tem que ser um negócio bonitinho, certinho, tem um monte de questão, né? É um estigma atrás do outro. Então não é isso. A mulher é livre, ela pode fazer o que ela quiser, se você não sabe disso ainda, nós somos livres, sabe? Nós podemos fazer o que a gente quiser, a gente não é obrigada a nada, eu não sou obrigada a estar com mais de 30 anos e casada, porque é isso que se espera de mim. Não. Eu que queria as minhas próprias expectativas sobre mim mesma, e eu que estou fazendo a minha vida. Então assim, vamos parar com esses estereótipos, com esses estigmas e com esse pensamento mesquinho, e bobo, tá? E se você ainda não é inscrito no canal, faz favor de se inscrever e deixar seu like. Terceiro estigma social. Bissexual é alguém que está indeciso, não sabe se gosta mais de um ou de outro, mas está indeciso, porque gosta mais de um, com certeza. É isso que se pensa, as pessoas não conseguem entender pessoas bissexuais. Eu confesso pra vocês que eu também não entendia. Tem um amigo meu, ele foi o primeiro amigo bissexual que eu tive, e eu convivi muito com ele, e eu via ele ficando tanto afim de homens quanto de mulher, na mesma proporção, assim. Mas eu vivi isso pela primeira vez, eu vi isso acontecendo, eu falei, caramba, cara, nosso cérebro realmente pode se abrir mais, e realmente, a gente vai se abrindo, a gente vai vendo que não tem isso. Não é porque a pessoa é bi que ela é indecisa, isso é bifobia, isso é preconceito contra pessoas bi, que acham que, ah, meu Deus, ou é um ou é outro, querem encaixar as pessoas em caixinhas o tempo inteiro. Tem que gostar mais de um ou de outro, tem que querer mais um ou outro. Beleza, tem gente que realmente é bissexual, e às vezes se relaciona mais com homens, ou mais com mulheres. Ah, eu pego mulheres, mas eu gosto de namorar com homens. Eu pego homens, mas eu gosto de namorar com mulheres. Existem esses casos. Só que não quer dizer que a pessoa é indecisa, quer dizer que a pessoa tem muito mais opção, ela pode fazer o que ela quiser, e ela gosta de todo mundo, entendeu? Então olha que maravilha, na verdade. Entendeu? Então, para com isso, a pessoa tá vivendo a vida delas. Nunca faça perguntar uma pessoa bi e fala, tu gosta mais do que? Ela gosta de pessoas, e ponto. É isto. Quarto estigma social. Toda mulher negra sabe sambar como a globeleza. Infelizmente, eu conheci pessoas que pensavam assim. Assim, muitas pessoas. Na minha época, antes da desconstrução, que eu não conhecia outras vivências, e uma menina, né, como eu, que fui muito privilegiada, eu vivia num ambiente em alguns lugares, principalmente dentro de igreja também, que falava esse tipo de coisa. Com uma conotação pejorativa mesmo. Ah, porque toda negra sabe sambar, que nem a globeleza. Não viu a globeleza? É um racismo tão entranhado que parece até elogio. Parece que você tá elogiando. Não, mas eu tô falando que toda negra sabe sambar como a globeleza. Não! Nem toda mulher negra tem aquele corpo da globeleza. Samba como a globeleza. A globeleza é uma mulher negra. Mas nem toda mulher negra é como ela. É até meio bobo explicar isso. Mas essas verdades absolutas que a gente vai criando, que, ah, é negra, tem um bundão. É negra, tem um peitão. Ah, então assim, gente, é racismo isso, sabe? E tão normalizado, e tão simples. Eu botei essa situação porque eu acho que é uma situação que parece até boba, assim, né? E também porque eu não sou uma mulher negra e não passo por muitas coisas. Mas comenta aqui você, seja uma mulher negra, um homem negro, outros tipos de estigmas em relação à sua cor da pele, sabe? Racismo, na verdade. Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Quinto estigma social. Que todo gay é promíscuo. Ouvi recentemente, inclusive, de que... Ah, pode ser gay, só não pode ser promíscuo, né? O que que é ser promíscuo, né? Se você for parar pra pensar no significado de promíscuidade, olha só. Promíscuidade é a característica daquilo que é promíscuo. É uma convivência confusa entre as pessoas. Promíscuidade identifica o que não tem ordem, o que é libertino ou indistinto. Promíscuidade é o que se destaca pela imoralidade, pela prática de maus costumes, sejam eles na vida particular ou na vida pública. Então é como se os gays estivessem errados, né? Todo gay ser promíscuo quer dizer que eles estão errados só pelo fato deles serem gays, né? Que é o fato deles serem gays, imagina, um casal gay junto. Eles são o que? Libertinos, né? Libertinagem, usam muito essa palavra também. E eles estão ali sendo, praticando promíscuidade, né? Sendo promíscuos. Por quê? Porque eles são livres, na real, né? Eu acho que essa liberdade deles, com a sexualidade deles, né? Isso a gente pode jogar pro meio LGBT inteiro, mas essa frase, esse estigma em cima do gay é muito forte, do gay promíscuo. O gay, ele explora a sua sexualidade de uma forma diferente das relações heteronormativas. Não quer dizer que elas estão fazendo nada de errado, né? Não é essa coisa de um comportamento imoral, um comportamento que vai de acordo... Sim, vai contra a heteronormatividade. O que se espera, né? De um casal, homem e mulher, heteronormativo. Vai contra uma norma que se criou socialmente. Mas, enfim, justamente quando você fala de movimento LGBT, é justamente quebrar esse tipo de norma e de padrão. Porque, na verdade, você não tem que ser de uma forma determinada. Você não tem que ser hétero, né? Heterossexualidade compulsória. Você não tem que ser dessa forma. Você pode ser da forma que você quiser. E expressar e ser livre com a sua sexualidade. Por mais que as pessoas digam que não. Então, na verdade, isso é um grande preconceito, na real, né? Porque é como se fosse um comportamento errado, imoral, e que vai contra alguma coisa. E, sim, se foi contra e se vai contra, que as pessoas mudem esse pensamento. O sexto estigma social é que, no sexo, entre duas mulheres, falta alguma coisa. Como é que falta alguma coisa, gente? Não falta, não. Posso falar até com propriedade de causa. Não falta nada. Porque, na verdade, sexo não é só penetração. Já falei isso aqui mil vezes. E penetração também não é feita só com pênis, no caso. Não é. Então, na verdade, isso é uma grande besteira, um grande preconceito, porque eu acho que a sociedade entende que duas mulheres se relacionando é como se elas fossem duas amigas que, coitadas, desistiram da vida, né? E ninguém quis elas. Então, elas resolveram se unir, né? Pra fazer alguma coisa. E deve fazer um negocinho ali, outro aqui. Mas, né? Não é sexo, né? Não é um namoro. Não é uma relação, né? Porque falta alguma coisa. Não falta nada. Não falta nada. Isso é uma grande palácia, isso é uma grande besteira, isso é um grande preconceito e um estigma ridículo. Você acha que falta, eu acho que você provavelmente nunca viveu isso, nunca experimentou isso. E tá com um olhar bem errado pra situação, tá bom, meu amor? E o sétimo e último estigma social é que quem tem HIV, com certeza já tem AIDS, né? Quem tem HIV tem AIDS. Vai morrer sozinho pra poder nunca mais transar com ninguém. E vai morrer amanhã, né? Porque, coitado, vai morrer. Mais um estigma social que eu também tinha, que eu também pensava assim. Inclusive, eu gravei vídeos com youtubers que têm HIV, e isso tudo foi me abrindo os olhos para um preconceito. Porque eu achava que toda pessoa que tinha HIV, automaticamente, era uma pessoa que tinha AIDS. Eu não sabia que uma coisa é você ter o vírus, outra coisa é você desenvolver a doença. E se você começa a tratar, desde que você descobre, você pode ter uma vida tranquila. Tranquila, não quer dizer que você vai morrer amanhã. A nossa medicina, a tecnologia avançou o suficiente pra que hoje em dia as pessoas tenham uma vida normal. Se cuidando, se tratando, mas com uma vida normal. Inclusive, falando em AIDS, você sabia que o dia mundial da luta contra a AIDS, ela acontece há 30 anos? O dia mundial de combate à AIDS, ele começou nos Estados Unidos, em 1988, numa época que se perdia muita gente pra doença. E assim como muita gente pensa até hoje, naquela época, as pessoas achavam que ter HIV era sinônimo de morte. E sim, muita gente morreu, porque isso tem muito tempo. Ainda estava começando todas as pesquisas pra que hoje em dia se chegasse ao que a gente tem, hoje, que as pessoas podem viver normalmente. Gente, lá nessa época, começou a se criar uma tradição, né, em homenagem às vítimas, que é a costura de colchas, que são os quilts. Em homenagem a tudo que ele significou, 30 anos atrás, o Ministério da Saúde vai montar uma grande bandeira nas esplanadas dos ministérios, em homenagem à vida e contra o preconceito. Entendeu, gente? Então é isso, acessa aqui o link, tá aqui escrito, tá aqui na descrição pra você saber mais sobre essa campanha. É uma iniciativa do Ministério da Saúde, é super importante a gente entender que a gente tem que quebrar esses estigmas sociais de todas as formas. Estamos falando aqui no final sobre pessoas que têm HIV, sobre pessoas que têm a doença AIDS, mas também sobre tudo. Se você não passa por isso, se não acontece com você, se não acontece com alguém que tá próximo a você e você não tem noção, não fala nada, porque você não vive aquilo. Esses estigmas, eles apenas marginalizam ainda mais as pessoas. Então a pessoa gorda que é marginalizada, a pessoa negra é marginalizada, a pessoa LGBTQ+, é marginalizada, sabe? A mulher é marginalizada, a pessoa que tem HIV é marginalizada. Todo mundo é marginalizado por alguma coisa e a gente vai sempre o quê? Enatecendo o padrão, enatecendo aquilo que é a norma, que é o bonito, que é o certo. E o que é o certo? O que isso é o certo? Você não sabe. Para de pensar dessa forma, pergunte o porquê das coisas, vá pesquisar. Tá bom, meu amor? Quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo, deixe seu like e um beijo no queijo coregano em cima.